A Stock Car chega a sua 43ª temporada com novidades no regulamento desportivo. O calendário de 2021 prevê 12 etapas, todas no formato de rodada dupla, ou seja, 24 corridas. A maior novidade no novo regulamento está no formato das provas. Criado em 2014, o sistema de rodadas duplas com grid invertido para a segunda prova foi ligeiramente alterado para este ano. A partir de agora, cada etapa vai contar com uma corrida de 25 minutos e outra de 20 minutos. Mais ação e mais disputa na pista, porque cada curva vai ser fundamental em busca por um bom resultado. A inversão dos 10 primeiros colocados da Corrida 1 para definir a ordem de largada da Corrida 2 continua. Só que, em vez de alinhar os carros no grid entre uma própria e outra, a reorganização das posições entre as duas corridas passa a ser em movimento. E os pilotos só vão ter uma volta para isso. Bandeirada, inversão de posições e... Lá vão eles para a segunda largada do dia. De acordo com as novas regras, somente um pit stop é obrigatório a partir de agora. Mas ele deve ser feito sempre na Corrida 1, evitando que equipes de pilotos privilegiem uma prova em detrimento da outra. As pontuações para a Corrida 1 e Corrida 2 seguem inalteradas. Só que, a partir deste ano, o pole position da primeira prova ganha dois pontos extras no campeonato. O descarte, que no ano passado era aplicado para os três piores resultados de cada piloto, agora vale para as quatro menores pontuações durante a temporada. E o lastro do sucesso, que é utilizado por diversas categorias do planeta, também tem novidade. Em vez dos cinco primeiros no campeonato, agora ele passa a ser utilizado pelos seis mais bem colocados na classificação geral. As regras para o fan push permanecem inalteradas. Você pode dar uma força para o seu piloto favorito até alguns minutos antes da largada. Para saber mais sobre a maior categoria do automobilismo brasileiro, acesse stockcar.com.br Para saber mais sobre, observe mais sobre o desafio henrique. Parodora Argentina Uma compelling novidade Uma grande fraga Os 때문bitos Ver acertar Ver acertar